Olá, queridos irmãos! Aqui quem fala é o presbítero André Sanches e hoje tem um assunto muito interessante para a gente estudar aqui, dúvida de hoje na tela. Eu tenho muita curiosidade sobre o final dos tempos. Estou estudando Mateus 24, mas me deparei com esse texto de Mateus 24, 40, que diz que dois estarão no campo e um será tomado. Eu não entendi bem. Ali se refere ao arrebatamento da Igreja de Cristo e as pessoas que irão ficar depois do arrebatamento, como devemos entender? Muito obrigado, querido irmão. Essa dúvida é interessante e, olha só, a maioria dos estudantes da Bíblia, de fato, fazem muita confusão com esse texto. Então, convido você. Vamos até a minha lousa de explicações, onde a gente vai desfazer essas dificuldades e entender exatamente sobre o que o texto está falando. Vamos lá, então. E, claro, se você gostar, deixa o seu like. Então, vamos lá. Texto na tela. Vamos começar com Mateus 24, versos 40 e 41, que diz o seguinte. Então, dois estarão no campo. Um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho. Uma será tomada e deixada a outra. Olha só, a maioria das pessoas, ao ler esse verso claro, de forma isolada, já conclui o seguinte. Presbítero, aqui Jesus só pode estar falando do arrebatamento, porque está falando que um vai ficar e outro vai ser levado. Então, só pode estar falando do arrebatamento. Ou seja, aquela ideia que eu já ouvi muito em pregações por aí, de que uma parte da igreja será levada, ou toda a igreja, alguns dizem, lá para o céu, enquanto a vida vai continuar na terra por um tempo. É disso que o Senhor Jesus está falando aqui, eu tenho certeza. Mas eu quero te mostrar hoje que Jesus não está falando sobre isso nesse versículo. O que vai te mostrar, e também para todos aqui na nossa comunidade, a importância de estudar a Bíblia corretamente, lendo texto mais contexto, e não versos apenas isoladamente. Nós vamos aprender no nosso estudo, Jesus está falando aqui sobre o fim do mundo em Mateus 24. Nós vamos falar um pouquinho dessa confusão a respeito do arrebatamento, e nós vamos entender a real lição ensinada por Jesus, nesse texto aqui, aplicando o contexto, entendendo sobre aquilo que Jesus está ensinando para a gente. Então, fique até o final para que você, de fato, compreenda bem essa lição. Vamos começar falando um pouquinho do contexto de Mateus 24. Eu já te explico isso, mas antes, embaixo desse vídeo, botão inscrever-se e faça parte aqui do nosso canal. Não custa nada para você, e eu entrego conteúdos gratuitos aqui de segunda, quarta e sexta. Mas se você gosta de estudar todo dia, eu sempre lembro. Eu tenho um grupo no Zap lá, onde eu já entrego estudos há mais de 10 anos. Eu comecei no e-mail, continua lá, e agora pelo Zap, todo dia tem estudo. Inclusive, vai um PDF também do estudo. Faço com muito carinho, com muita consideração. Quer participar? Primeiro link que está aqui no comentário fixado. Olha só, quando a gente fala de estudo das últimas coisas, a matéria teológica chama-se escatologia. A gente estuda dentro da escatologia exatamente o que vai acontecer lá no final, os últimos acontecimentos, os sinais e por aí vai. É uma matéria fascinante, mas também é uma matéria difícil. Por quê? Porque requer que os estudantes tenham muita atenção nos contextos, nas expressões, na forma da escrita, para que, então, se chegue a conclusões corretas de interpretação. Mas o que a maioria das pessoas faz? Pega um versículo e já faz a conclusão, como esse que nós lemos. Ah, se falou que um vai ser deixado e outro levado, é arrebatamento. Não é assim que se estuda escatologia, que é uma matéria bem difícil. Agora, vamos observar aqui o texto novamente. Eu não vou ler novamente inteiro, porque a gente já leu. O que eu quero que você olhe aqui? Este então que está no começo. Preste bem atenção. A primeira coisa que a gente vai fazer no nosso estudo desse versículo é observar este então. Este então, no início do verso, ele está ligando este verso a algo que foi mencionado antes. Então, sempre que aparecer ali um pois, um porém, um então em um texto, você precisa ler o que veio antes, para você entender o que ele está concluindo ali, o que ele está terminando na explicação. A pergunta, então, que fica é, sobre qual evento que Jesus está falando aqui? Sobre o que ele acabou de falar para fazer esta conclusão? Seria o arrebatamento? Você vai verificar que não está falando aqui, de forma pontual, clara, objetiva, do arrebatamento, mas sobre outras coisas. Mas, para que a gente veja essa resposta precisamente no texto, precisamos analisar o contexto. E aqui, eu quero chamar sua atenção para Mateus 24, 29, que fala sobre o acontecimento que está sendo narrado. E vai nos ajudar a entender, então, melhor este, então, esta conclusão. Olha o que diz o texto de Mateus 24, 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, então, ele está falando aqui de dias próximos do fim. O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Observe que parece aqui um cenário bastante caótico, né? Que está acontecendo na Terra, neste determinado momento. Ou seja, os versos que estamos estudando, situam-se nesse período de tempo. Que não é este arrebatamento que é pregado, que uma parte vai subir, e uma parte continua a vida na Terra, normalmente, até que, então, Jesus retorne. Não está falando sobre isso, ok? Você deve estar pensando agora, Presbítero, eu não estou entendendo ainda muito bem essa questão. Parece ainda um pouco nebuloso para mim. Eu sei, é por isso que nós vamos dar sequência. Vamos entender agora sobre o que Jesus está falando mais especificamente. E por que ele usa este, então, e esta figura de um levado e outro picando, ok? Eu já explico para você. Você já conhece o método de estudo texto na tela? Onde a gente vai estudar a Bíblia, conhecer a Bíblia de capa a capa, de uma forma bastante simplificada e objetiva? Aqui nos comentários, no segundo link que eu coloquei para você, tem ali todos os detalhes desse método para você conferir, ok? Olha só, os versos imediatamente antes do texto que nós estamos analisando, mostram uma comparação desses eventos com o dilúvio. Preste atenção no verso 39, que é exatamente um antes do que nós lemos no início do nosso estudo. E não perceberam. Está falando lá do dilúvio. O dilúvio veio e eles não perceberam. Senão, quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Sobre o que Jesus está falando aqui? Sobre a sua segunda vinda. Observe que o dilúvio é usado aqui por conter uma ilustração que se assemelha ao texto que nós estamos estudando. O dilúvio fez o quê? Separou pessoas. Levou várias pessoas para onde? Para a morte. Então, veja que na comparação de Jesus, na verdade, levar pessoas é a parte negativa. Enquanto deixou Noé e sua família para a salvação. Olha que interessante. As pessoas acham o contrário, né? Que no texto, por acharem que fala de arrebatamento, o fato de levar é que é o bom e de ficar que é o ruim. Mas na comparação com o dilúvio, é exatamente o contrário. Isso nos dá uma boa pista do significado que Jesus quer ensinar aqui e do evento que ele está tratando, que é exatamente o final dos tempos ali, o final mesmo, juntamente com a sua volta. Agora, vamos analisar duas frases importantes. Primeiro, dois estarão no campo. Possivelmente, quando Jesus fala a respeito de duas pessoas aqui, ele está falando de dois homens, que poderiam ser, por exemplo, sócios no campo, ou amigos de trabalho, ou até familiares que estão ali, seguindo a sua vida, seguindo a sua trajetória normalmente. A segunda vinda de Cristo, ela não vai respeitar alianças terrenas. Ou seja, não é porque é meu amigo, está comigo no campo, está trabalhando comigo, é meu familiar, que ele vai ter o mesmo destino que eu. Não existe respeito do Senhor por alianças terrenas. A vinda de Cristo vai efetuar juízo e separação, mesmo diante daqueles que são próximos de alguma forma. Pode ser parente, amigo, sócios, etc. Imagine que Noé e sua família, eles tinham também outros parentes, outros amigos, conhecidos ali também em toda aquela situação, mas foram separados repentinamente pela chegada do dilúvio. Assim será também na segunda vinda de Cristo. Esse é o foco da fala de Jesus, quando ele relata que dois estarão no campo e um será tomado. Estamos falando aqui de condenação e de salvação. Isso é o centro dessa figura utilizada por Jesus. Na sua segunda vinda vai ser como o dilúvio, e o dilúvio não respeita alianças. Dentro da arca vão aqueles que têm aliança com o Senhor. Fora da arca ficam aqueles que rejeitaram o Senhor, mesmo havendo qualquer laço. Temos mais. Diz o texto ali também na sequência que duas estarão trabalhando no moinho. Agora a comparação é feminina, ou seja, é uma comparação para mulheres, porém a mesma ideia. Geralmente esse trabalho ali em moinhos era realizado por mulheres dentro ali do contexto. Parentes, amigas, companheiras de trabalho, enfim, laços haveriam entre essas mulheres no dia a dia de trabalho ou por conta do próprio sangue do nascimento. Mas esses laços não seriam respeitados e considerados na segunda vinda de Cristo. Isso demonstra o que para a gente? Que a salvação é individual. Você não vai salvar o seu filho, o seu marido, eles também não vão te salvar. O seu amigo também não pode te salvar. A salvação é individual, é decisão pessoal. Nós não podemos fazer pelo outro ou no lugar do outro. A decisão de crer em Cristo e receber a salvação, ela é pessoal e a consequência dela também. E Jesus está falando a respeito disso e está mostrando para as pessoas que a sua vinda será repentina e muita gente será surpreendido. Por fim, essa interpretação, ela fica ainda mais clara e é finalizada pelo alerta que Jesus dá. Veja no verso 42, olha só. Eu estou estudando aqui como se fosse um sanduíche. Eu estou pegando alguns versos antes do que nós lemos e agora depois. Portanto. Então veja que depois do então nós temos uma outra conclusão. Um portanto. Vigiai. Ou seja, tenham atenção. Por quê? Porque vocês não sabem que dia vem o Senhor. Veja que o próprio Senhor Jesus diz que Ele está falando o quê? Da sua segunda vinda. Observe então que Cristo fala exatamente do acontecimento que Ele está falando aqui nesse contexto. Sua segunda vinda repentina e para quebrar as alianças que existem aqui na Terra e separar sim pessoas salvos dos não salvos. Mesmo que tenham algum tipo de laço. A data da segunda vinda de Cristo é desconhecida. Por isso cada pessoa deve estar o quê? Preparada para esse dia de encontro para prestar contas ao Senhor Jesus. Nós não poderemos nos apoiar em outras pessoas nesse dia, ok? Será um encontro de cada um de nós de forma pessoal com Deus. Aqueles que menosprezam isso irão colher frutos amargos das suas más decisões e não poderão ser ajudados por ninguém naquele dia. Assim como ocorreu lá no dilúvio, quando muitos foram levados para a condenação, olha só, foi isso que aconteceu no dilúvio, e Noé e sua família foram deixados para a salvação. Esse é então um resumo daquilo que Jesus está falando e observe que não tem nada a ver com arrebatamento. Espero que tenha gostado. Quer ser membro do canal? Embaixo desse vídeo tem um botãozinho seja membro, participe com a gente. Presbítero, qual corpo que a gente vai ter lá na segunda vinda de Cristo? Nós vamos ser crianças? Quem é criança? Vamos ser jovens? Quem é jovem? E vamos ser velhos? Quem é velho aqui na Terra quando isso acontecer? Eu vou explicar sobre esse tema nesse próximo vídeo. Vou ficando por aqui. Até o próximo. Fica com Jesus.